Fala galera, beleza? Ó, esse assunto aqui vai ser sinceramente um dos melhores vídeos, os melhores assuntos do momento, porque muitas pessoas estão insatisfeitas com as corretoras aí centralizadas e buscando corretoras mais ágeis, mais rápidas, nas transações e muita coisa a mais. Vamos lá. Então o tema de hoje é contratos futuros perpétuos, né? Em corretoras descentralizadas. Isso mesmo, indexes, né? Primeiro, assim, a Binance é a corretora número um. Então você sabe que é a maior corretora e etc. Mas tem acontecido muita coisa e tem deixado muitos investidores, traders insatisfeitos. Por exemplo, a Binance hoje demora 10 dias. Você coloca o dinheiro lá, demora 10 dias para você sacar para o mercado descentralizado, para uma carteira, por exemplo. Não sei se isso mudou, mas está mantendo assim por enquanto. Hoje, nesse vídeo, está mantendo assim. Ela vai reportar agora as movimentações para a Receita Federal. Isso gerou um grande murmurinho aí no mercado para os investidores e traders. Não que seja errado isso, mas só o que ela está dizendo. Eu estou sendo centralizado aqui nesse país. BEP20 bloqueada. Eu não sei, até agora, no momento desse vídeo, a BEP20 está bloqueada. Quer dizer, eu não consigo, significa que eu não consigo pegar o meu ativo que eu comprei na Binance e mandar para a BEP20, para a carteira da Binance, né? Na própria Binance, a carteira da Metamask, BEP20. E bloqueio de UAN, né? Eu não consigo sacar o UAN. Enfim, muitas outras coisas, mas aqui está uma matéria, ó. Uma matéria aqui, ó. Binance reportará movimentação de brasileiros à Receita Federal. E tem gente que não sabe ainda, mas tudo bem. E aí, muitas pessoas estão buscando opções de corretoras descentralizadas. Mas, a grande maioria dos traders que gostam de futuros não encontram corretoras descentralizadas, mas sem operações de futuro. Mercado futuro, contratos futuros ou perpétuos. E aí, eu vim aqui apresentar para vocês quatro opções. Quatro? Deixa eu ver aqui. É, quatro opções, sendo que a quarta é a melhor. Muito melhor. Antes de começar, deixa seu like, segue o canal para você receber aí as atualizações, ativa o sino e encaminha esse vídeo para alguém. E, lógico, deixa seu comentário sobre esse assunto que vai dar o que falar. Beleza? Vamos lá. Vamos começar com a primeira aqui. A primeira corretora é essa aqui, ó. Vou começar de baixo para cima. A MCDEX. É uma corretora legal, não está entre as tops, mas você vem aqui no app dela e você pode fazer negociações em mercado futuro. Beleza? Aqui você já vê, ó, leverage, que é a alavancagem, a alavancagem. Aqui você vê a alavancagem, você já vê a estrutura de mercado futuro aqui. E aqui, o legal disso é que você não precisa abrir conta em nada, você só conecta a sua carteira. E você está vendo aqui já, ó, que ela é multi-channel. Tem só duas por enquanto, mas já é multi-channel, tá? Árbitro e BNB. Você vê que aqui já posso fazer pela BNB. Muito bom. O que eu não gostei muito foi a variedade de moedas, de paridades, bem poucas, tá? Então, essa eu não gostei muito, mas gostei por ser BNB, porque as taxas são baixas. Então, tirando essa opção, que eu não gostei muito, mas é uma das opções, vamos aqui para a position. A position também é legal, está dentro aí, está dentro das boas, mas não está entre as tops, tá? Isso é uma preocupação minha, se não estiver entre as tops, porque é o teu dinheiro dentro de uma corretora. E você também aqui só precisa conectar a carteira e fazer toda a operação. Aqui o leverage, que é a alavancagem. Aqui o livro de notas, aqui o livro de ofertas, né? Aqui o gráfico, tudo bacana, muito parecido com a Binance e as outras corretoras. A quantidade, enfim, tudo certinho. O que eu não gostei dessa aqui, também o número de, ó, só tem duas, é BTC com BUSD e BNB com BUSD. Só tem duas paridades para fazer negociações. Então também isso é muito limitado. Beleza? Agora vamos para a terceira. A terceira é a segunda maior corretora entre as DEXs. Então essa aqui já me chama a atenção. Onde é que você vê isso, Túlio? Vou mostrar para vocês. Você vem aqui, ó, no CoinMarketCap, em Exchange, e vai em DEX. Quando você vem aqui, você vai ver aqui a primeira, a Uniswap, a PancakeSwap é a segunda e a terceira é a DYDX, que é a DYDX. E ela está aqui, é a terceira. Agora, tem dia que eu entro aqui e ela está em segundo. Já aconteceu que ela chegar em primeira. Eu falei, nossa, então quer dizer, essa corretora é boa. Qual é o único problema para mim e para muitas pessoas que não gostam desse tipo de corretora é que ela é da rede Ethereum. Então para eu fazer negociação aqui, ela pegou minha carteira aqui, mas ela está dizendo que eu estou na rede errada. Vou até desconectar. Então, o único problema que eu vejo dessa corretora é que ela é da rede Ethereum. Por quê? Eu tenho que conectar aqui a rede Ethereum e tem que ter o SD para fazer as transações. Eu venho aqui em negociar. Aqui eu conecto a carteira. Quando eu conectar, eu vou poder depositar o SD e também vou ter aqui o gráfico, vou ter o livro de ordem, vou ter tudo aqui. Também mercado futuros. Vai ter aqui a leverage. Depois que você conecta a carteira, você vai ver a alavancagem. E beleza. Então, as três para mim estão descartadas pelos motivos que eu expliquei aqui. Essa aqui até tem alguns ativos legais, umas paridades legais, mas não são tantos. Mas a rede Ethereum, às vezes, para uma transação que você faz, você paga 30, 70 dólares por uma transação de gas, de taxa. Então, está fora. Agora, qual é que eu escolhi para mim e para os meus amigos da nossa comunidade? Eu escolhi essa aqui. Vamos fechar essa aqui. e eu escolhi esta aqui. Essa aqui que se chama Apollo X. Apollo X. Então, eu escolhi essa primeiro porque ela também aceita a rede BSC, que é a rede que eu mais uso e uso a MetaMask. Você vê aqui, ela está conectada na BSC. Outra coisa é a que tem mais paridades. Então, você vê aqui, inclusive paridades recentes, recém-lançadas. ela já tem aqui a Nia, a Luna, ela tem aqui a Cake, tem paridade que aqui tem e que na Binance não tem. Eu achei bem interessante. Lógico, ela não se compara a Binance ainda em relação ao número de paridades de moedas, mas tem muita em relação a essas outras, ela bate em todas. Então, eu gostei muito dessa aqui. Não é uma indicação de investimento, não é uma indicação nem de corretora porque eu não estou ligado com nenhuma corretora, como outros influencers que ficam falando sobre corretoras. Eu estou dando uma opção aqui, estou buscando essa opção também. Então, essa Apollo X eu achei fantástico. Inclusive, aqui, deixa eu só subir minha... Aqui é muito parecido. Você entra aqui e vê as paridades, as moedas. Aqui embaixo, você vê a ordem... Estou com uma ordem aberta aqui. Estou fazendo... Estou dentro de um trade. Está vendo? Tudo tranquilo, correndo, legal. Depositei... Estou fazendo um teste, depositei 57 dólares. Agora está disponível aqui, available. Disponível 40.78. E está correndo o trade aqui. Está correndo legal. Beleza? Então, agora olha que bacana. Eu conecto minha carteira, transfiro o SDT que eu quero negociar, negocio, terminou? Ah, positivo, negativo, não importa. Volto o SDT para minha carteira. Então, assim, de imediato. Isso é muito bacana. Galera, então, esse é o vídeo. Essa é a que eu escolhi por enquanto, se não aparecer outra melhor. Essa é a opção que eu escolhi para mim. Para mim, é a melhor entre essas opções que eu apresentei aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí com esse assunto que tem perturbado muitas pessoas, pessoas buscando essas opções. e eu gostaria que você deixasse aí o seu like para ajudar o canal, um comentário. Ajuda no comentário e por quê? Porque isso ajuda toda a comunidade que vê os vídeos. Às vezes, você dá até uma dica, uma dica sobre esse assunto. Não tem problema, compartilha a sua dica aí porque muitas pessoas que vão ler esses comentários também vão ser ajudados por eles. E se você conhece uma outra corretora, por que não? Deixa aí, deixa aí nos comentários. Se for melhor que essa, melhor que essa. Essa já hoje, se você ver aqui, essa corretora hoje é a quarta. É uma corretora nova de 2021 e é a quarta maior corretora entre as DEX. Isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Beleza? Então, galera, deixa o like aí, ajuda o canal, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com alguém aí, com um amigo seu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.